Olá, meu nome é Kiná Calabrique, eu sou oncologista da AMO, eu vou discutir um pouquinho dos estudos principais apresentados no Congresso Mundial de Pulmão agora em janeiro de 2020. Então eu gostaria de comentar para mim um estudo super importante, foi o Keynote 598, um estudo de fase 3 randomizado que comparou o uso do pembrolizumab isoladamente versus o pembrolizumab combinado e ipilimumab em pacientes com câncer de pulmão metastático com expressão de PD-L1 acima de 50%. Eram pacientes que não tinham recebido terapia prévia sistêmica nenhuma e tinham que ter GFR e ALK negativos. Eles foram randomizados então para receber pembrolizolado com ipi e nesse estudo, que foi bastante interessante, por tentar responder essa pergunta de associar o anti-CTLA-4 o anti-PD-L1, a gente não teve diferença na sobrevida global, não houve diferença na sobrevida de livre de progressão, nem aumento de taxa de resposta, nem da duração de resposta quando é adicionado o ipilimumab ao pembrolizumab em pacientes com alta expressão de PD-L1. O que houve sim foi o aumento dos eventos adversos relacionados, é claro, do duplo boqueio do checkpoint imunológico. Então, quando a gente está pensando em usar pembrolizumab no cenário de alto expressão, o ipilimumab não veio adicionar nenhum benefício, o que leva ao questionamento do Checkmate 227, que nele a combinação foi de nivolumab com ipilimumab que a gente teve esses resultados positivos. Nesse caso, ele gera um confronto aí de qual seria o papel real do anti-PD-L1 combinado, o anti-CTLA-4, nos pacientes com alta expressão de PD-L1 acima de 50%. Continuando a discussão sobre o checkpoint imunológico, nós tivemos também uma nova apresentação do Empower 110, nesse caso com análise interina dos resultados de sobrevida global, do uso de atezolizumab monodroga em pacientes com expressão intermediária e alta do PD-L1. Dado interessante é que nesse estudo não houve benefício de sobrevida global nesse cenário de intermediário alto, quando a gente usa o atezolizumab monodroga comparado à quimioterapia, e o segmento a longo prazo, com um segmento de follow-up maior para sobrevida global de alta expressores, resultou em dados negativos de perda de significância estatística. Questionando então o benefício do atezolizumab monodroga no cenário de expressão intermediária e até mesmo expressão alta de PD-L1 no contexto de monodroga de pacientes com câncer de pulmão metastático. Um estudo bem interessante que vale a pena discutir é o uso do tiragolumab combinado até o atezolizumab, é um estudo de fase 2 que avaliava essa combinação versus o atezolizumab monodroga na primeira linha de pacientes EGFR e álcool negativos. O TIG é uma proteína que também é expressa nas células imunes do sistema imunológico e está envolvido nesse checkpoint, então a ideia é que esse bloqueio duplo poderia aumentar então a ativação do sistema imunológico. E os resultados foram animadores, comparado ao atezolizumab monodroga houve aumento da sobrevida livre de progressão e aumento da taxa de resposta de 20% para quase 40%, dobrando, assim como teve um ganho também, principalmente em pacientes com alto expressores, que essa taxa de resposta saiu de 24% para 66% aproximadamente, mostrando que essa combinação pode ser bem promissora nesse cenário do bloqueio duplo do checkpoint imunológico. Para completar, eu vou falar um pouquinho de drogas novas no cenário do EGFR, principalmente a exerção do Exxon 20, um trabalho interessante com inibidor tirosinoquinase oral, o Mobocertinib foi apresentado, o estudo ExClean, mostrando uma taxa de resposta aproximadamente de 40%, com um controle de doença importante ao redor de aproximadamente 89%, 70%. São dados relevantes no cenário de doença, que a gente tem a falha dos inibidores tirosinoquinase atuais que estamos utilizando. Nesse cenário também, um outro mecanismo de ação, o Amivantamab, que nesse caso é um antiporpo com o bloqueio duplo do EGFR e do MET, mostrando também uma importante taxa de resposta no cenário da exerção do Exxon 20, de alterações do Exxon 20, com a tolerabilidade importante, aceitável em uso de anticorpos, a taxa de resposta de 40%, uma duração de resposta de 11% e o controle de doença também é ao redor de 75%, ou seja, drogas muito comissoras, no cenário de doença do EGFR, que nós temos atualmente poucas opções para serem utilizadas. Então, tem muitos trabalhos ainda para serem comentados, vale a pena visitar o site e os comentários que estão aqui no Oncologia Brasil.